Pois é, a gente aqui em Maceió Pessoal, como eu sempre falo, cidade do Nordeste É assim, diferente lá de onde a gente vem do Centro-Oeste O que que acontece? Lá, são 5 horas da tarde O sol ainda está alto Aqui, no Nordeste, tá vendo? O Barcelona está lá Aqui, onde eu estou aqui Tinha uma faculdade aqui chamada Passina E o que que acontece? Já está escurecendo O tipo do Nordeste também é o seguinte 5 horas da manhã o sol já está latindo Então tá aí Vou deixar vocês aí com a imagem aí, ó Nesse belo dia que foi hoje